Aponta, 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 aponta com o dedinho, escolhe quem tu quer mamar Aponta, aponta, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Todo dia que ela passa, eu só observo ela, mas vou ter que explanar o que ela faz pela favela Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal A Gabi que tá cantando, se prepara novinho Vou sentar pra você, eu desço rindo Fico rindo, rebolo rindo Deslizando rindo por cima desse menino Aponta, 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 aponta com o dedinho, escolhe quem tu quer mamar Bota a boca aqui, bota a boca lá Aponta, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Todo dia que ela passa, eu só observo ela Mas vou ter que explanar o que ela faz pela favela Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra piranha que faz o cor de xereca Pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal HHB que tá cantando Se prepara novinho Vou sentar pra você, eu desço rindo Fico rindo Rebolo rindo Deslizando rindo por cima desse menino Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado